Cuida seu menino, alô você do Biapaba 24 horas Hoje eu vim no Enxer, em Renascer, Renascer é notícia? E eu lembrei rapaz, e hoje Biapaba 24 horas comigo, Thiaguinho Show Vim olhar aqui as rapaduras Hoje eu vim comprar rapadura aqui Vou levar um caldinho de cana Essa daqui, ele já me disse que é aquela rapadura com... Com... Mamão Mamão, rapaz, eu ia falar coco, ó E ele agora tá moendo também um caldinho de cana Que eu vou levar também pra casa Gente, aqui fica localizado no Acarap Não tem guia, é só vocês perguntarem Onde é o Engenho Renascer Todo mundo vai indicar pra vocês E hoje eu vim aqui, com o melhor rapadrozinho Já comprei o melzinho também que eu vou levar pra casa E, gente, é top, viu? Então vem pra cá Vem pro melhor Porque isso aqui só lembra a minha infância Cuida! E esse aqui é o nosso próprio... Ele ficou famoso, rapaz No Instagram, rapaz Eu já fico famoso Apareceu o meninão? Porque quando a gente fica famoso aparece parente e menina Apareceu, não? Talvez apareça a expressão, né? Então, seu menino, cuida aí O rapaz tá aqui, ó Essa daqui ele tem que mexer bem, gente É uma delícia Eu já provei aqui Com a mão Com a mão, gente Muito, 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 muito gostoso Só que ele tem que bater até ficar o ponto aqui, né? Tem que deixar o ponto Não é de qualquer jeito, não, viu? Aqui não é que é diferenciado, viu? Então, gente, ó Localizado aqui no Acarap Em Tianguá Desceu um pouquinho dos guardas Pode ir direto Sítio Tibaúba Quando você pegar a primeira, depois aqui A primeira esquerda No Acarap Depois daquele processo Pode ir direto, meu filho Sítio Tibaúba Não tem erro, não Só sentir pelo cheiro Bora, corre Cuida que aqui é o melhor Como é o seu nome? Meu nome é... Me chamam Etebal Ah, Etebal Aí você é que manda aqui nos caboclo Não, não, manda não Aqui é aquele ali, ó E, senhor Etebal, por que você não foi pra praça também? Não, eu não gosto de zoar demais, não, eu Aí ficou em casa Mas assistiu o homem? E eu? Ah, rapaz, era assim Era zoado na negada lá, né O povo lá, era um tidão Quem manda nesse pedaço aqui é o homem Ixi, é o senhor que manda É o senhor que manda o pedaço lá É não, é ele, não É eu não Seu Etebal aí Mas com a sua função aqui, seu Etebal Você faz o que aqui, o senhor? A sua função Eu? Eu não Eu sou o cortador de cana Ah, você que corta a cana É É sufrido, né, não? Agora, muito é bom Que o sol é quente Você corta quantas canas por dia Dá pra cortar o que? É por tonelada, não Não é nada Carta uma carradinha Uma carradinha Desceu o fogo Fica o fogo, rapaz Pelo meu povo, aqui é a batidazinha já O tijolo, desculpa O tijolo já pronto, ó Delícia E aqui é outra rapadoriazinha Tópio Meu filho Cuida Tchau Tchau